Esse é teu outro dia S Questa feira eu digo me diverti O DJ Gugu não tem nenhuma Louco lançado melhor Maconhada melhor A balada melhor Imaginá-lo Imaginá-lo Então é bola Na piroca do Scriado Então é bola Na piroca do Scriado Que os cria patrocinar, que os cria administrar DDD 27, isso é grande família Então é bola, na piroca dos cria Então é bola, na piroca dos cria Que os cria patrocinar, Zangão administrar DDD 027, é uma grande família DDD 027, é uma grande família Que cretina ordinária, gosta muito de dinheiro Ela fode com vapor, com rádio, com fogueteiro Ela fode com gerente, quer o frente o tempo inteiro Empina essa bunda e joga o cabelo Empina essa bunda e joga o cabelo Deixa eu passar a ponta do bico no seu velo Deixa eu passar a ponta do bico no seu velo Empina essa bunda e joga o cabelo Empina essa bunda e joga o cabelo Deixa eu passar a ponta do bico no seu velo Quinta-feira eu vou me divertir O DJ Gugu não tem B.O. Gugu lançado melhor, maconhada melhor A balada melhor, imagina lolon Imagina lolon Então é bola, na piroca dos cria Que os cria patrocinar Que os cria administrar DDD 27, isso é grande família Então é bola, na piroca dos cria Então é bola, na piroca dos cria Que os cria patrocinar Zangão administrar DDD 027, é uma grande família DDD 027, é uma grande família Com que cretina por de nada Gosta muito de dinheiro Ela fode com o vapor Com o randinho, com o fogueteiro Ela fode com o gerente Que é o frente o tempo inteiro Empina essa bunda e joga o cabelo Empina essa bunda e joga o cabelo Deixa eu passar a ponta do bico no seu velo Deixa eu passar a ponta do bico no seu velo Empina essa bunda e joga o cabelo Empina essa bunda e joga o cabelo Deixa eu passar a ponta do bico no seu velo